Os insetos deveriam ter direitos também? Vamos ver se o monarque vai conseguir ter essa resposta... Nesse argumento você tem razão. A gente não precisa de verdade de carne para sobreviver mais. A gente tem condições de produzir nutrientes de outra forma. E aí por que a gente continua isso? Aí você invocou um tempinho atrás a questão de ordem cultural. Ah, porque a gente está acostumado com isso, né? A gente realmente, né? Matar barata pode dar prisão no futuro, meu Deus do céu. Qualquer pai e mãe educa seus filhos, qualquer não, mas... A liberdade! A liberdade! A depressiva deles, quando ela educa suas crianças, educa elas apresentando a galinha pintadinha, a vaquinha mimosa e tal, mas na hora que apresenta o prato de comida, ela está comendo talvez os pedaços desse indivíduo com o qual a criança desenvolveu algum tipo de afeto. É verdade. Você não mostra para uma criança, ou você evita mostrar para uma criança como é que aquele alguém, que eu considero um alguém, aquele indivíduo, aquele sujeito, ele é tratado a ponto de virar pedaços de alguma coisa, né? Partes esquartejadas que vão ser colocadas para dentro da boca de uma criança. Sim, sim. Então, isso é muito comum. Quando você... Eu já passei por isso um milhão de vezes. Quando você vai mostrar para alguém, tipo, deixa eu te mostrar o que você está financiando, deixa eu te mostrar como é que um animal é tratado, deixa eu te mostrar exatamente como ele é morto, de maneira tão humana como você quer acreditar que acontece. A pessoa fala, não, Ana, eu nem me mostro, eu não quero nem ver. Então... É que a gente já sabe, né, mano? Eu sou um hipócrita, tá? Infelizmente, eu como carne, mas assim, ó, eu sei que o jeito que os animais são tratados é tenso, tenso, tenso. É tão cruel, sabe? É muito, muito, muito cruel. Muito, muito. Existe uma... A gente não quer ver por causa disso. A gente sabe conscientemente que é cruel. O que acontece, o que você financia e aquilo que você quer sustentar como um traço cultural. Não é porque alguma coisa é tradicionalmente repetida que a gente deve continuar fazendo. Com certeza. A gente já abandonou várias tradições aqui. Sacritício humano. Por exemplo, né? Existiam algumas religiões ao longo da história da humanidade que pegavam virgens, pegavam crianças, pegavam inimigos de prisioneiros de guerra, enfim, qualquer outro tipo de categoria, e os degolavam, os usavam em rituais que envolviam dor, sofrimento e tal. Então, não é porque alguma coisa é histórica, tradicional, cultural, que ela deve ser perpetuada. E, neste caso, diante do que nós conhecemos um pouco de neurociência, de comportamento, de ecologia, enfim... Eu odeio neurociência, tá? Só vou falar. Como a gente pode se considerar científicos, eu não vejo por que a gente deve continuar mantendo esse sistema de produção, de exploração de animais, já que eles têm uma visão de mundo, uma capacidade cognitiva complexa, um aparato psíquico, mesmo que ele seja diferente do nosso. Tem um filósofo norte-americano... Bom, ele vai continuar, só pra um aspas rapidinho, vai continuar porque dá dinheiro, tá? Vai continuar porque, enquanto o pessoal ganha muito dinheiro com isso, vai continuar. E não é nem fazer de forma menos cruel. O que fazer de forma menos cruel, a produção diminui. E os caras vão ganhar menos dinheiro, né? Então, vão continuar de forma cruelsíssima até o ponto que der dinheiro. A partir do momento que não der mais... Eu vou fazer um pequeno ensaio, que ele vai ter traduzido, é como é ser um morcego. O que é ser um morcego? O morcego é um mamífero, um mamífero que voa, um mamífero alado. E os morcegos, de um modo geral, eles têm uma visão bastante deficitária. Eles enxergam o mundo melhor com a audição. Então, ele com esse microfone, ele tá me dando uma agonia. O meu microfone tá errado aqui, ó. Tá aqui, ó. Fica aqui. É, esse teu sonar, né? Exatamente. Eles ficam assobiando. O barulho daquele assobio, né? Ele repercute, ele rebate na parede, na árvore e tal. É colocalização. E ele consegue voar sem bater em nada. Ele tá enxergando o mundo com a audição. Sim. Mais com a audição do que com a visão. Os cães, por exemplo, eles têm capacidades olfativas muito superiores à nossa. E a gente pode dizer que eles entendem o mundo de uma maneira muito peculiar que nós não entendemos. A gente vê entre 400 e 700 nanômetros. Ó, é o negócio seguinte. Tá muito aula isso aqui, tá? Eu quero ver o moneque falando uma besteira. Esse é o meu ponto. É, de onda de luminosidade que a gente consegue capturar através da nossa retina. Aí a pergunta é, aquele animal, aquele organismo que enxerga o mundo através do olfato, aquele organismo que enxerga o mundo através da audição e, obviamente, interage com ele de maneira absolutamente complexa, ele é menos importante do que o outro organismo que entende o mundo através do seu processamento de sensações luminosas na retina. Você percebe, então, que outros organismos têm atributos que nós não temos? A gente sabe fazer poesia, mas o morcego sabe... Andar no escuro. Andar no escuro. Voar no escuro. É tipo o demolidor, né? É, sim. O homem sem medo. Então, você percebe que se a gente usar o critério de atributos especiais, a gente vai cair num abismo argumentativo que não justifica a forma como a gente trata os animais. Mas a gente tem outras questões aí. O inseto, o inseto, argumentativamente, tem a mesma... Começou, começou, tá? Tava demorando, demorou quatro minutos. Mas chegamos na parte boa. O besouro tem uma carapaça muito foda que a gente não tem e tal. Ele tem as qualidades dele também. Portanto, ele teria que ter o mesmo direito que uma vaca. Então, esse é um ponto muito, muito... Mano, eu não sei, mas parece que eu... É que isso acontece em vários aspectos, tá? Mas o moleque tá pegando um ponto aqui que não é a questão da... O X da questão, tá? Porque o ponto é... A vaca, ela é cruelmente assassinada pra que a gente possa comer. Beleza? Beleza. O besouro não. O besouro não tem, tipo assim, ó... Um quadradinho ali onde fica... Eles enchem de besouro ali dentro. E aí, depois vão matando cada um pra que a gente possa comer. Não é esse o ponto, tá? Eu acho que você tá criando um espantar, tá criando uma coisa ali simplesmente por criar e pra poder problematizar, tá? Porque o ponto não é esse. Não foi esse. Muito legal que você tá tocando porque dentro do debate filosófico, realmente, o direito dos insetos é um ponto ainda em aberto, né? Afinal, onde é que é a linha divisória entre sofisticação cognitiva, mental, sensorial dentro do mundo vivo, né? Um inseto, por exemplo, ele tem emoções? Ele sente, ele sabe que ele vai morrer? Ele sofre quando vai morrer? Existem alguns atributos desses que a gente pode considerar... Se eu não me engano, eles sofrem, né? Eu acho que eles sofrem, eu não tenho certeza. ...como sendo razoavelmente aceitáveis. Porque do ponto de vista evolutivo, existem alguns atributos que simplesmente eles não aparecem. Tem uma frase, uma expressão latina que se usa muito em ciência, que é... Se não me engano, é natura non facit saltum. A natureza não dá saltos. Significa que alguns atributos, alguns caracteres comportamentais, sensoriais, enfim, eles vão surgindo ao longo do processo evolutivo. Eles não aparecem simplesmente num animal que nasceu hoje e pronto, ele tem uma capacidade mágica. Não. Isso é um longo processo evolutivo, vai selecionando algumas características e elas vão se fortalecendo ou não, ficando mais sofisticadas ou não, dependendo do caso. Será que os insetos têm direitos? Ou eles deveriam ter direitos? Quão sofisticada é a forma de ver o mundo de uma barata, por exemplo? A gente não sabe. E nesse ponto, os filósofos ou a comunidade científica, realmente ela tem um problema a resolver. Mas a gente sabe, sim, que os insetos, por exemplo, eles têm todo um aparato neuronal muito complexo. Outro dia, eu coloquei no meu Instagram, eu uso meu Instagram efetivamente para colocar provocações, vídeos e meio que dialogar com o público lá que visita a minha página, dizendo e aí, o que a gente faz numa situação como essa? Onde, esse é um vídeo que eu coloquei há uns par de dias atrás, tem um papagaio morto e tem um outro papagaio que está ali interagindo com o corpo daquele papagaio morto. Um papagaio está lá no caixote, ele vai ser enterrado e o outro que está vivo fica lá bicando. E o que aquela imagem sugere é que um daqueles papagaios está de alguma maneira desconfortável ou está sofrendo ou está, enfim, ele está perplexo diante do outro companheiro dele ou companheira que está morto. Os papagaios, eles são animais essencialmente monogâmicos. Eles formam pares e eles caminham assim por toda a vida ou por boa parte da vida deles. Mas, aquele papagaio vivo diante do corpo do seu companheiro ou companheira morto, ele está sofrendo, ele está sentindo. Não sabemos, mas a gente precisa reconhecer que parece bastante. Os indícios são fortes de que ele está, de alguma maneira, sofrendo ou experimentando aquela situação de uma maneira não muito positiva, de uma maneira negativa. E a gente tem que lembrar que o tamanho do cérebro de um papagaio é o tamanho de uma uva passa. Nossa! Então, o tamanho do cérebro, a sofisticação daquela arquitetura neuronal, ela não deveria ser duvidada só porque aquele animal tem um cérebro pequenininho. Então, a barata, a pulga, o papagaio, o beija-flor, eles têm capacidades, não somente comportamentais, mas capacidades mecânicas e capacidades, enfim, das mais diversas naturezas, que deveriam nos colocar em dúvida, e de novo, invocando o princípio da precaução, dizer, talvez eu não deva pegar esse animal e, simplesmente, trancá-lo numa gaiola. Talvez ele esteja sofrendo, inclusive, muito mais do que a gente, que tem um cérebro de um quilo e meio sofisticado. Ah, eu sofro mais. A base de diversos atributos. Com isso, eu estou querendo dizer o seguinte, a gente deve conferir direitos aos insetos? Não sabemos. Eles têm capacidade de sofrer? É uma hipótese. Do ouro, provavelmente, tem, né? É uma hipótese, né? E aí, uma hipótese, ela tem que ser testada. Mas a gente não tem dúvida de que um boi, de que um porco, de que uma tilápia... Que é, mano, toda essa volta pra dizer, ó, os que importam, a gente sabe que sofre. Todos esses animais, animais vertebrados, animais cordatos, né, que a gente define, né, que tem um tubo neural, notocórdea, colônia vertebral, eles têm essas capacidades. Então, isso já deveria ser suficiente pra que a gente não fizesse sacanagem com eles. Mas na questão dos insetos, você, pessoalmente, qual que é a sua visão? Eu acho que quando eu posso não matar alguma coisa, eu escolho não matar, eu evito, né? De novo, aquela situação, você tá em um estado de necessidade, em um estado de sobrevivência, alguma coisa está ameaçando o seu bem-estar, você tenta desviar, você tenta encontrar uma solução. Tem uma barata aqui em casa, ó, sprayzinho nela, tá? Só pra falar. Eu não perdoe, desculpa. Se for estritamente necessário, você vai, infelizmente, participa desse processo de aniquilação. É porque, é porque, assim, ó, o que é a aniquilação da vida alheia? O que acontece é que a gente, enquanto... É porque eu acho que o ponto é destruir o negócio inteiro, tá? Tipo, vai lá e tenta acabar com todas as baratas do mundo. Porque eu acredito que a barata, na cadeia alimentar, tenha um tipo de papel. Assim como o rato, assim como não sei quem, assim como não sei quem. E aí, quando você simplesmente for aniquilar tudo isso, destruir mesmo, dizimar todo um tipo de inseto, eu acho que vai... Balancear a parada toda, tá? Mas aí, quando é na sua casa, eu acho que não tem problema, né? Em casa, eu não veria questão. Eu acho que tem pessoas, eu já vi, pessoas que não gostam nem de matar a barata ou mosquito. Cara, eu não teria esse problema porque na minha casa, sei lá, mano, eu acho bizarro, tá? Quando aparece uma aqui, ó, nelas. Mas agora, a questão toda que é o ponto principal, que é a vaca, o porco e tudo mais, aí eu acho que é mais... É outra questão, tá? É outra questão. Eu acho que, pelo menos, pelo menos dignidade pro bicho, pelo menos não ter crueldade, eu acho que é o mínimo. Eu acho, acredito que seja o mínimo, tá? Na minha visão de mundo. Mas... Mas, já falei, eu sou hipócrita, tá? Eu ainda como carne, pronto, eu vou comer por muito tempo. Mas, se um dia eu puder viver sem, eu vou tentar viver. O indivíduo, enquanto coletividade, a gente escolhe matar por uma simples questão de conveniência. Eu acho gostoso o filé de frango, então vamos lá degolar 6,18 bilhões de frangos apenas no Brasil pra alimentar uma cadeia. Sim, com certeza. Não dá pra argumentar que não existe sofrimento no modelo que a gente desenvolveu pra sociedade se alimentar. Não existe sofrimento. E, realmente, os bichos sofrem e dá dó, né? Você olha pra os vídeos que eu vi e você fica com dó dos bichos. A gente tem dó. Se alguém pegasse o ar e começasse a torturar ele, eu ia ficar não só com dó, com raiva, e ia torturar a pessoa que tá torturando o meu gato. Você acaba de assim... Então ele não deu nenhum ponto. É isso aí. Tá bom, monarque.